Oi Jardim 2, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para a gente cantar juntos e a nossa música de hoje é dos animais. Essa eu ainda não cantei para vocês. Então, estão preparados? Então vamos lá! Estava a onça em seu lugar E veio o pato lhe incomodar O pato na onça, a onça rosnar Estava o pato em seu lugar E veio a abelha lhe incomodar Abelha no pato, o pato na onça, a onça rosnar Estava a abelha em seu lugar E veio o urso lhe incomodar O urso na abelha, a abelha no pato O pato na onça, a onça rosnar Estava o urso em seu lugar E veio o sapo lhe incomodar O sapo no urso, o urso na abelha Abelha no pato, o pato na onça, a onça rosnar Estava o sapo na onça, a onça rosnar Estava a cobra em seu lugar E veio a galinha lhe incomodar Galinha na cobra, cobra no sapo O sapo no urso, o urso na abelha Abelha no pato, o pato na onça, a onça rosnar E essa foi a nossa música dos animais Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, turminha! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!